Eu te olho com os mesmos olhos de quando eu te conheci Quando eu te tratava meio mal e agora vocês sabem que eu fingi Eu te amo muito mais que ontem quando não havia nada pra se preocupar Quando jurei que você ia embora, mas você decidiu ficar E quanto tempo faz? Parece que foi ontem, mas eu nem me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você quando tudo lá fora mudar Quanto tempo passa e eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi e agora entendi por quê Você me olha com os mesmos olhos daquela noite de verão Quando eu te contei os meus segredos e você fez uma canção E olhando para trás agora eu sei que muita coisa já mudou Mas ainda guardo aquele beijo que um dia você roubou E quanto tempo faz? Parece que foi ontem, mas eu nem me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar e eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi e agora entendi por quê Uh, 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 uh Lá fora mudar quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi por quê E vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi Eu te olho com os mesmos olhos De quando eu te conheci